Fala galera, beleza? Aí, atendendo aí o despedido da nossa lista, a lista tá grande Mas nós tamo aí empenhado aí, o Gabriel tá de chefe, né? Chaguin começou a trabalhar, viu galera? Ô Gabriel, vai aqui, vai aqui pro cara matar, saudar esse cara Direto manda mensagem e fala, ó Gabriel, o Gabriel, o cara te vê Ó o Gabriel aí Galera, eu tenho um grande problema aqui na academia Esse cara quando começa a namorar, para de trabalhar Eu não sei o que eu faço Gabriel, vocês lembram, tem muito vídeo aí com o Gabriel, né? Gabriel começou a treinar quando ele tinha 14 anos, ele era 13 13 anos Tá com 18, já é um homem, já Começou a trabalhar, mas vinha assim, dá um jeito, vinha de vez em quando Vinha no sábado, né? Começou a namorar, desapareceu Chaguin começou a trabalhar, segunda-feira É, graças a Deus o Eduardo entrou de férias, tá me dando ajuda aqui pra nós terminar o curso Aí ele vem pra gente estar gravando o curso de faixa marrom, aí ele vem pra gente gravar o curso E aí a gente já aproveita pra gravar uma exposição pra vocês Já vai conversar o treino, esse aqui é o último vídeo Manda um abraço pra vocês Então hoje nós vamos atender o pedido do Reri Deve ser até o nome, ele é outro inventor e sei Tá lá no YouTube, lá tá Reri Man Então o Reri pediu pra gente fazer um vídeo Mostrando a posição tanto de ataque quanto de defesa No quatro apoios Tá? Então nós vamos, como eu sempre falo, tem a galera de branca e preta que acompanha o nosso trabalho no YouTube Vamos começar com a posição bem basicazinha E vamos evoluindo ela, mostrando tanto como eu me defendo e como eu ataco Aqui nessa posição de quatro apoios O Eduardo vai começar comigo aqui, ó Três Então essa aqui galera, bem simples, ó O Eduardo bateu aí Eu vou fazer sempre uma pegada em qualquer lugar Essa pegada é só pra não deixar o cara frouxo, tá? Solta em cima Jiu-jitsu é pegada o tempo inteiro, ó Pegada, abrir a perna Agora o meu joelho, ó Entra debaixo do Helder Debaixo dele, ó Recuiz agora O detalhe que vocês precisam observar nessa posição É esse aqui, ó Abrindo Se na hora de recuar a guarda Eu levar o joelho pro lado, ó O Helder vai pesar Tá no sentido Então Do jeito que eu tô Abrindo O meu joelho não pode fazer isso O meu joelho tem que fazer isso Ó Se o Helder é pesado Segurei Abrindo O Helder vai pesar Pésando, ó Tá dentro da minha cara É uma posição simples Mas tem que observar o detalhe Se não, não funciona Se a hora que você abrir Deixar o joelho escorregar pro lado O cara tiver pesado Ele vai cair no sentido Se você escorregar o joelho na frente Ele vai cair dentro da guarda Beleza? Outra reposição aqui, ó O Helder de lado O Helder tá aí do lado, ó Eu vou abrir Agora a perna do lado Que ele tá, ó Abrir lá E vou fazer uma pegada Na calça do Helder Como ele tá de lado Agora eu tenho que segurar a calça Porque senão A hora que eu começar A recuar aqui Ele vai passar pra lá, ó Então eu segurei a calça, ó Ó minha perna onde tá Certo? Agora ele vai querer me passar, ó Quando ele vier, ó Essa perna Essa mão trava ele E aquela perna já ganha meia, ó Um Dois Tá dentro da meia guarda Do jeito que eu tô com a mão no joelho Só empurro E repurro De novo Pronto Estamos aqui, ó E sempre preocupado aqui, ó Defendendo e agora, tá? Tô aqui defendendo, ó Segurei Agora eu começo a entrar no joelho Quando ele vem avançando ali Essa mão bloqueia ele A outra perna lá ganha meia Ganhou um joguinho pra mim Certo? Se quiser trabalhar de meia Trabalha Se não quiser Sai o quadrinho Repõe a guarda Pra os caras que são mais flexíveis Quando o cara parar aí do lado Os caras que são mais flexíveis Apoia a mão do lado Do posto que ele tá Ó Vem De novo Ó Põe o Essa aí, ó Ó Se eu não me soltar aí, cara Certo? Eu defender e reponho a guarda Agora até um estrangulamentozinho Que o pessoal faz muito aqui, ó Ele é mais conhecido como relógio O Helder vai entrar ele aqui em mim Eu vou mostrar pra vocês como é que tá feito Que é um dos que mais entra aqui Ó Vai pegar a minha bola Pegou Se eu ficar aqui Ele vai dominar o braço E vai ir pra lá Vai lá Então o que que acontece? Solta A hora que ele pegar a bola Pega Eu já vou vir aqui pra aliviar Certo? Vou fazer a mesma postura Daquela reposição que eu acabei de fazer, ó Fiz a pegada Abri a perna Minha lá Só que como agora ele já tá aqui Eu não preciso ir na perna Eu vou ficar aqui preocupado com estrangulamento O joelho já entra aqui, ó E eu deito, ó Não tem mais pressão na bola Daqui eu já ponho lá Repos a meia lá De novo Então galera, eu observo Só segura a bola Ele vai puxar a bola pra onde? Pra lá, não é? Então, ó Pega Se eu deitar pra cá Puxa Não vai dar nada Só que também eu não vou querer deitar Aí vai passar a água de guarda pra ele Certo? Quando ele pegar Eu faço a pegada aqui pra aliviar, ó Entra o joelho, ó E começa a deitar na canha da meia Pode me aguardar Pode me aguardar Certo? Tudo isso eu me detendendo Agora vamos ver aqui, ó Uma posição Que eu vou fazer já atacando o Helder Ou seja, fazer um contra-ataque aqui E já finalizar ele Ó, o cara abraçou aí, ó Tá vendo? Muita gente faz isso Quando tá aqui Certo? Ó O lado que eu vou pegar Eu deixo o lado oposto à toalhada E o lado que eu vou pegar É importante isso aqui, ó Abraçar por cima do cotovelo Se eu pegar a manga do Helder aqui, ó E ficar assim, ó A posição não dá certo, galera Eu até saio, mas não finalizo Tá? Então lembra sempre disso, ó Tá aqui, ó Abraça o cotovelo dele E domina a manga Certo? Ó lá Abrir Pra ter uma postura legal Agora quando eu começar a sair, ó Eu tenho que erguer a cabeça Pra cabeça ir lá nas costas do Helder Que é o que vai travar o quadril do Helder E aí eu venho De novo Abracei Certo? Abrir Ó Ó Ó Já pegou E uma outra situação Que eu também vou sair daqui Já passando a guarda do Helder Ele vai ficar daqui Tá aqui, ó Eu vou abraçar a perna do Helder aqui, ó Certo? E essa mão vai lá no pé dele Lá no dedinho, ó E aí eu puxo pra mim Não adianta que ele não vai ter força Se ele fizer força na perna Não vai pegar o cabelo Aí eu puxo o pé pra mim, ó Ó Certo? Do jeito que eu puxo aqui Eu já levo a cabeça, ó Dominando a calça Passando a calça Passando pra lá no dedinho De novo De novo Ó Atrás do joelho A outra mão aqui vai lá no dedinho Ó Então o dedinho aqui, ó A mão tá aqui Dominando a perna Tá aqui Então vai ficar essas posições aí Helder E pra vocês que acompanham a gente aí Que tá vendo isso aí a opção do quarto apoio, né Agora lá tem uma opção bacana Deitar Pra se defender Quando tiver no supor, né Simplesmente Militar do supor E até pra surpreender Seu adversário Tá aqui assim Beleza? Tamo junto Hoje